Tá vendo? Tá bom E aqui tudo Tá porra Pegar a missa e vai ter, tio, tá? Não aguenta, sai fora, tio E aí, maluco Tá brilhando Ajeitou a gamba Tá sua, tá sua É não, eu tô indo Não, não Aí Ajeitou a gamba Polícia vai entrar Ajeitou a gamba Ajeitou a gamba Ajeitou a gamba Ajeitou a gamba